Os 500 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos por equipes do COD, na divisa de Goiás e Mato Grosso. Segundo a polícia, o entorpecente avaliado em 25 milhões de reais saiu do estado vizinho com destino à capital paulista. A droga estava sendo transportada em um caminhão baú frigorífico. Depois de algumas buscas, a polícia encontrou os 500 quilos de pasta base de cocaína escondidos em um compartimento falso do veículo. O motorista foi preso e ele receberia 20 mil reais para fazer o transporte da droga. Em uma vistoria de rotina, certamente seria muito difícil conseguir achar aquele entorpecente. A bandidagem tem tido a expertise, só que o comando de operações de divisa também, através de sua identificação veicular, estamos nos especializando, sempre assim na experiência. Então, a gente ali, através do tirocino policial, da entrevista, da rota, a gente consegue ver que tem alguma coisa de errado e aprofundamos a mais na entrevista e na abordagem. E temos conseguido muito êxito nessas abordagens com as apreensões de drogas. Apreensões de cocaína em Goiás são cada vez mais comuns. Na semana passada, um advogado foi preso em flagrante com 370 papelotes da droga, avaliados em 18 mil e 500 reais. Ele vendia a cocaína na região do Jardim Europa e fazia entrega usando carros alugados e sempre em modelos diferentes para não chamar a atenção da polícia. No começo do mês, o Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimoniais de Porangatu apreendeu aproximadamente 500 quilos de cocaína, avaliados em cerca de 40 milhões de reais. A droga estava em um ônibus que recebia reparos em uma oficina mecânica, às margens da BR-153 em Porangatu. No mês passado, uma operação integrada entre as polícias militares de Goiás, Mato Grosso e São Paulo e a Polícia Federal resultou na apreensão de 400 quilos de cloridrato de cocaína. A droga estava em um caminhão na cidade de Montividiu, em Goiás. O motorista receberia 15 mil reais pelo transporte da droga. Ele foi preso em flagrante. dette é a forma de atitude. Música